Não quero mais! Chega! Chega! Chega de ser maltratada por você, Maricona! Chega! É com isso, Alejandro. Eu rebolando na vida, entendeu? Pra pagar o nosso skin care nosso de cada dia. E você me tratando desse jeito, dando esse ataque de graça. Você esqueceu o dia do nosso aniversário. Que aniversário, Alejandro? Você quer comemorar tudo também. A primeira vez que fez a chuca, a primeira vez que o nosso cartão não passou na padaria, a primeira vez que você vomitou em cima de mim quando eu tava bêbado. Tudo você quer comemorar! Que saco! Pela primeira vez! Hoje é o aniversário da primeira vez que nós nos beijamos, Maricona. Sabia? Nós combinámos. Nós combinámos um acampamento para fazer a nossa versão do filme Black Mountain. Mas o beijo nem foi bom, linda. Você babou o horror de parecer que tava beijando um quiabo, cara. Foi bom não, cara. Grosso! O bigode era grosso. Disso eu lembro. E era grosso. Outras coisas são grossas também. Tudo bem, não precisamos falar disso. Mas assim, data comemorativa tem toda hora. Tem todo dia. Agora a presença de um ícone gay como Gabel aqui, meu amor, é só uma vez na vida. Você podia ter me avisado, pelo menos, que você ia adiar a nossa viagem e fazer um evento essa semana? Bom, desculpa. Desculpa, eu errei. Eu esqueci completamente. Me perdoa. Ai, que lindo, Maricona. Que lindo. Pelo menos você tá assumindo seus erros, né? Já vou te dar mais uma chance pra você se redimir. Chance? Beleza. Eu faço qualquer coisa. Só no top você ativa. Mas o resto eu topo tudo. Você tem que adiar esse evento e viajar, acampar com sua cubana masculina, gente. Não tem como. Você tá muito controladora. Para com isso. Olha só, pra mim é Rita ali no céu e Gabel na terra, meu bem. E é a primeira vez também que eu vou ter um evento patrocinado. Me ajuda. Patrocinado? Como você conseguiu dinheiro? Hein, Maricona? Hein, piranha? Como você conseguiu dinheiro? É, gente bonita. Quer dizer, gente. Pai? Pai? Pai é? Pai? Pai? Pai é? Pai? Pai, cadê meu pai? Chegou a mimada da temporada. Oi. Ai, Ferdinando do céu. Você não acredita, Ferdinando. O meu pai... Ai, meu Deus do céu. Eu tava checando a conta dele, não por nada. Eu só checo sempre pra ver se entrou o dinheiro das músicas dele. E não tinha nada de dinheiro lá, homem. Perdeu a mesadinha, chuchu. Ai, tá desesperada. Mas, pois é, papai finalmente achou o filho que ele realmente deve investir, né? Ai! Olha a facada que eu... A facada que eu recebi do sangue do meu sangue do meu irmão. Que escroto! Olha isso, Alejandro. Ela tá tão desesperada, essa ladra, que tá roubando até meus bordões e você não faz nada, cara! Olha isso! Ladra! Ladra! Ladra, meu caráter! Ladra! Não quero dizer que foi o Cid que deu dinheiro pra ele fazer o Uncle Black Friday? Foi! Foi ele! Quem mais que ia dar dinheiro? Passar sandice desse homem de Deus? Pelo amor de Deus! Tem injustiça isso, sabe? É muito injusto! Que injustiça! É você investir esse dinheiro todo no teu curral e eu ficar, entendeu? Com as vacas magras, meu bem. E justiça são vocês nós que só pensam em dinheiro, dinheiro, dinheiro! Enquanto eu já estou pensando em amor, já estou sofrendo como uma mocinha da novela das seis. Dá licença que cunhado não é nem parente e eu tô falando aqui com o meu irmão. Dá licença, tá? Ô bicho, devolve o dinheiro pra mim. Eu não ando com dinheiro, linda, tá? Quem cuida da grana é a Dona Ju, minha tesoureira, tá? Eu sabia que essa desgraçada dessa Dona Ju tinha alguma coisa com isso! Deus te abençoe!